Aaaaaah 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 Senhoras e senhores Garotinhos e garotinhas Muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal Minha Vida na Arte Meu nome é Bruno Stroca Eu sou estudante de teatro E eu vou trazer para vocês nesse canal sempre conteúdos diretamente ligados à arte, de maneira geral. Então, antes de mais nada, eu já peço desde já o seu apoio, já deixa seu like, ativa o sininho ali no cantinho, ou sei lá onde que é esse negócio aqui, e se inscreve no canal, me dá essa força, vai! E esse primeiro vídeo vai tratar justamente sobre um dos atores mais importantes para a teoria do teatro, Tomasso Salvini, o protagonista desse primeiro vídeo. Ele foi citado por Stanislavski mais de uma vez, como uma das atuações mais finas, mais humanas, mais poposas, garbosas, mais sharpês, cheio de dobrinha. O cara era fora da curva, ele era muito bom, e o que fez Stanislavski perguntar o que é que esse cara faz de diferente dos outros atores que o tornam tão bom? Porque o que é pira dele? O que ele faz? Como é que ele se preparou? O que é que ele tem que os outros não têm? O que importa é que Stanislavski citou e foi um dos levantes para Stanislavski criar todo o sométrico. Mas quem foi Stanislavski? Calma, meu pequeno gafanhoto, a gente vai chegar lá ainda, mas uma coisa de cada vez, vamos entender primeiro quem é Tomasso Salvini, o que aconteceu com ele durante o período da vida dele, e como é que foi essa construção da vida dele como artista. Mas antes de conhecer os detalhes da vida de Tomasso Salvini, é importante a gente entender o contexto em qual ele estava, porque a vida não era esse ursinho de pelúcia que a gente dorme abraçado todo dia, não. Porque esse cara nasceu em 1829, em Milão, no século XIX. Um dos fatos que interferem diretamente na vida do Tomasso Salvini, diretamente na sua movimentação, é a ausência de leis trabalhistas naquele período. Os trabalhadores daquela época trabalhavam entre 16 e 20 horas, não tinham férias, não tinham descanso semanal, e as mulheres ganhavam menos naquele período. E eu não sei por que isso me lembra alguma coisa. Me soa familiar. Também é importante citar nesse período que houve uma expansão do imperialismo, ou seja, grandes países, detentores de grandes economias, muito fortes politicamente, estavam transformando seu país, estavam escoando sua população para outros cantos do planeta, como a Ásia, como a África de maneira geral e a América. Isso é determinante também para a vida do Tomasso Salvini. Acredita em mim, você vai entender. Agora que você já entendeu um pouco do contexto onde ele estava, de onde ele viveu, vamos à prática, vamos à história do nosso pequeno Tom. Eu vou chamar ele assim, Tomzinho da Galera. E uma das primeiras passagens que Tomasso Salvini relata da sua infância, é de que ele fugiu de casa e ficou três dias longe. Ele foi encontrado por um trabalhador da sua família, que levou ele de volta. E eu estou rindo porque eu estou imaginando a situação e minha mãe ia me matar. Se eu não morresse nesse período, ela ia me matar. E ele voltou para casa desesperado. Só que na realidade, ao invés do pai dele brigar com ele, o pai dele simplesmente abraçou ele e ficou de boa. Tipo assim, mano, só não faz mais isso, relaxa aí, fica aí em casa, para de arrumar confusão. E esse gesto foi extremamente determinante para o jeito que ele construiu a imagem do pai dele. E o Tomasso Salvini, ele é filho de artistas. A mãe e o pai dele eram atores. E ele perdeu a mãe dele muito cedo, com dois anos. Ou seja, o pai dele era referência de adulto ali. E o pai dele, com aquele gesto de bondade, em que ele descreve dessa maneira como um gesto de bondade, fez com que o Tomasso Salvini mudasse completamente o seu comportamento. E passasse, então, aquela admiração do seu pai a todo custo. Ou seja, ele se tornou completamente obediente. Uma vez que o pai dele era artista, ele percebeu o seguinte, cara, nessa vida nômade que eu levo, não vai dar para essas crianças. Essas crianças, porque o Tomasso Salvini, o nosso Tomzinho, tinha um irmão, não vão conseguir fazer um progresso acadêmico satisfatório. Eles não vão conseguir estudar desse jeito. Então, o pai dele tirou eles de Milão e mandou para Florença, para morar com o tio dele. Passam-se três anos e o Tomasso Salvini começa a descrever que ele tinha certa aptidão para as matérias, de maneira geral, ele gostava de uma, gostava de outra, mas não era nada demais. E aí você se pergunta, nossa, mas o pai dele também nada a ver, né? Deixava o Pia lá jogado com o tio e nunca ia ver. Não, o Tom descreve que eles eram, sim, próximos e que toda vez que o pai dele ia apresentar com uma turneia, com a companhia dele, próximo de Florença, o tio levava ele para vê-lo. E, além disso, o Tom também descreve que, nas férias, ele sempre ficava com o pai dele. E, em uma dessas férias, começa a acontecer uma sequência de eventos marcantes para a vida do nosso protagonista. Um dos eventos é o fato de que ele era muito apaixonado pela tragédia e pelo drama. Toda vez que tinha, inclusive, peças para o lado cômico, o Tom pedia para ir dormir. Não, eu posso ir dormir, pai? Pode dormir, Pia. E, em uma dessas apresentações em que ele assistiu o seu pai, ele viu um ator que era colega de cena chamado Luí de Vestre e ele descobriu que era possível chorar e rir ao mesmo tempo. Quando ele foi conhecer esse ator, ele não conseguia nem falar com o cara. Ele travou, ele bugou, porque ele achava aquelas pessoas tão importantes, tão relevantes para ele, que ele era coisa de outro mundo. Então, ele travou na hora de conhecer esse cara. Um detalhe muito importante é que, nessa época, ele tinha aproximadamente 13 anos. E ele relata que ele já era uma cabeça, ou seja, ele já era maior, do que o maior aluno da escola dele, do que as crianças da idade dele. Então, o cara era muito grande. Inclusive, tem uma passagem que descreve que o pai dele olhou para ele e falou Ô, Pia, do tamanho que você vai querer ficar? Você vai ficar do tamanho do quê? Do gigante Bolias? Aí, o Tom olhou para ele e falou Não, eu prefiro o seu Davi, que matou ele. Cheio de personalidade, cheio de atitude. Neste período também, além do acontecimento com o teatro, acontece uma coisa na vida pessoal do Tomás de Salvini, que envolve diretamente o seu pai. Nessa época, ele já era casado com a sua segunda esposa. O que acontece? Essa mulher, o Tom escreve que ele mal conseguiu conhecer ela direito por conta das viagens e tudo mais. Só que essa mulher deu um pé na bunda do pai do Tomzinho. Já era, cortou, mandou o cara passear, fugiu, deu no pé, saiu, sacou as garotas e foi embora. O pai do Tom começou a alternar entre períodos suicidas e períodos em que ele pedia vingança, cheio de ódio e tudo mais. Então, aquele pactou diretamente a vida do Tom. Porque você imagina o teu pai alternando entre ser suicida, estar suicida e desejar a vingança, a morte da ex-companheira, que tinha acabado de dar o pé na bunda dele, que ranou. Então, cara, você imagina o caos na cabeça de uma criança de 13 anos. Convenhamos, não deve ter sido um período muito tranquilo, não. Aos 14 anos, um dos atores da companhia passou mal horas antes da apresentação. E eles já tinham decidido que eles iam fechar o teatro por aquela noite porque não tinham o que fazer. Então, você já imagina onde é que essa história vai levar. Um dos amigos, um dos companheiros, colegas de trabalho do pai do Tom, olhou para ele e falou bem assim, Cara, por que você não coloca o Tom para apresentar no lugar do maluco? Lembra que ele tinha aquele desejo de sempre agradar ao pai? Pois bem, ele aceitou somente para agradar ao pai porque ele estava morrendo de medo. Ele estava com cagaço. Tom teve três horas para decorar as partes em que era um desse rapaz que passou mal, um desse colega de trabalho. Minutos antes de entrar no palco, Tomasso Salvini travou. E o pai dele, empoderado, de um jeito carinhoso, cheio de amor, olhou para ele e falou, Mas que vergonha, piá! Um homem não tem direito de sentir vergonha antes de entrar no palco. Palavras dele, não minha. Nosso Tom descobre o ofício do artista. Ele se sente alguém pela primeira vez porque ele percebeu que algumas falas dele vaziam o público rir. Isso contemplou ele de uma maneira sensacional. Podemos dizer, então, que ele foi picado pelo bichinho do teatro. E se você nunca pisou no palco ainda, você vai entender o que vai acontecer com você o dia que você pisar no palco pela primeira vez. É simplesmente sensacional. Então, tem muito sentido o Tom ter se sentido daquela maneira. Um detalhe curioso dessa parte da história da vida dele é de que eles não deixaram o tal ator que se sentiu mal voltar. Eles expulsaram o cara, falaram, não, não precisamos mais de ti, não. Quer saber? Tem um aqui que está dando conta. Filho do homem. Ninguém vai discutir com o cara, não. Então, deixa o maluco aí. Deixa o piá aí. Se quiser, vai lá. Não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, vazo, vazo, não dá nada, não. E vazou. Acabou. Esse cara não voltou mais para a companhia. E então, em 1843, quando o Tom tinha 14 anos, eles se juntam a uma companhia do diretor chamado Gustavo Modena, um dos diretores e atores mais importantes daquele período em que o Tom viveu, em que era extremamente reconhecido no que iria ser a Itália, naquele... O nosso Tom descreve que não foi muito com a fuça do Gustavo Modena logo de cara. Principalmente porque, quando eles fecharam esse acordo, o nosso Tomzinho da galera, na realidade, ia ficar de backup. Ia ser um quebra galho. Para quando surgisse alguma parte importante, quando fosse requisitado, ele aparecesse. O que deixou ele puto. Onde é que já se viu ele ficar com pequenas partes, ou ficar de quebra galho, depois do grande triunfo que ele teve na pequena parte, substituindo aquele ator que ficou doente. Ele ficou indignado. Mas calma, meu pequeno Tom. Calma que a sua hora ainda vai chegar. E o pai dele disse exatamente isso. Que agora era o período que ele deveria estudar mais e mais, porque ele teria um grande diretor à sua frente. E teria também o seu pai ao seu lado, no palco, para poder explicar e estudar junto com ele. Então aquele período, para ele, seria de grande estudo, de grande valia. Então em 1844, o nosso Tom foi agraciado mais uma vez, porque um ator chamado Carlos Romagnoli, acho que é assim que fala o nome dele, desistiu da companhia, saiu fora. Ou seja, todas as partes em que esse ator tinha sob sua responsabilidade, passaram para o Tom. O que deu uma maior visibilidade para ele, mais oportunidade de ele poder aprender ainda mais. Nesse mesmo período, começa uma outra fase complicada da vida do nosso protagonista, porque o pai dele foi diagnosticado com uma infecção no intestino, que levava o pai dele a precisar de cuidados médicos constantes. sendo assim, o pai dele não poderia mais atuar. O tamanho era a devoção e aquela vontade de... em que ele ficou com o pai dele tentando ajudá-lo. Ele conta que... Mas o pai dele falou, não, cara, você não tem que ficar aqui. Vai com o Gustavo, ele vai cuidar de você, ele vai saber te ensinar as coisas, e fica suce que eu logo melhore. Pode ir despreocupado. Então, enquanto o Tom estava com o Gustavo Modena na companhia, estudando e atuando, o pai dele enviou uma carta para ele, dizendo, cara, está tudo bem por aqui, fica tranquilo, continua o filme forte, e continua atendendo a todos os pedidos, e todas as determinações e ensinamentos do Gustavo Modena. O Tom, preocupado com o seu pai, pede para o Gustavo para que ele possa ir ver o pai dele. E o Gustavo Modena falou, cara, não vai rolar, eu não posso perder você agora, no meio de uma temporada, para você ir ver teu pai. Está tudo bem, relaxa, fica tranquilo. Alguns dias depois, o Tom mais uma vez pede para ele deixar, e o Gustavo foi bastante enfático nessa segunda vez, dizendo para ele, cara, você está me colocando num problemaço, porque se eu te deixar ir, o meu teatro vai cair em desonha, porque eu não tenho como substituir você neste momento, e eu vou ter que fechar o teatro. Então você está me colocando num problemão. Fica, Sussi, que eu falei com um cara que está lá perto do teu pai, chamado Bepo, e ele falou que o teu pai está bem, está tudo certo. Mas o Tomás já viu que tinha alguma coisa muito estranha, porque ele parou de receber cartas, então vai mais uma vez até o Gustavo, para encher o saco, para pedir, pelo amor de Deus, para deixar ele ir. Só que o Gustavo, de uma maneira muito sutil, olhou no fundo dos olhos dele, e disse o seguinte, que é o que você quer fazer lá? Tô pai morreu, cara. Para de encher o saco. Vá estudar, cara. Tom se viu numa situação completamente complicada, porque ele tinha escolhido o caminho da arte, agora ele não tinha nem a sua mãe, nem o seu pai, o seu irmão estava com o seu tio ainda em Florença estudando, e ele estava sozinho, sobre as orientações, sobre a responsabilidade, de um cara que não era a família dele, que era um diretor. E agora ele teria que se manter, porque todos os figurinos, todos os estudos, estavam sendo bancados pelo pai dele. Mesmo ele substituindo aquele ator que tinha saído da companhia do Gustavo, ele não ganhava bem, ele não recebia bem. Então o que ele queria fazer? Ele queria ralar de lá, ele queria sair de lá para tentar conseguir uma outra companhia que pagasse melhor. Só que a questão é o seguinte, se ele sai da temporada e deixa o Gustavo Modena na mão sem substituição alguma, ele ia queimar a cara no mundo artístico. E esse foi o conselho do Gustavo, falou, cara, não larga, eu sei, eu não posso te pagar muito agora, posso tentar melhorar, sei que não vai ser o suficiente, mas não saia, isso vai te queimar no meio artístico, não vaze, não é o melhor jeito de você começar uma carreira. Lembrando, ele tinha apenas 14 anos. Sendo assim, o Gustavo conseguiu convencer ele a ficar ali até o final do ano, que foi um período muito importante, porque ele notou a importância que o Gustavo tinha e a sorte que ele tinha, porque além do pai dele, que era um grande ator e que passou grandes ensinamentos referentes à arte, ele ainda tinha uma segunda figura paterna que cuidava muito bem dele e passava todos os ensinamentos para ele e era um excelente diretor. Então ele percebeu, nesses últimos seis meses, porque foi esse período que ele ainda tem que ficar, até o final do ano com o Gustavo, ele percebeu o quão sortudo ele era. No ano seguinte, o nosso Tom muda de cidade e vai para Nápoles, numa companhia nova, na qual ele se encontra num novo problema. Porque o que você acha que acontece quando você chega numa companhia nova, grande? Você vai sentar na janela? Não vai. Não é mais só o dinheiro, é a falta de espaço para você desenvolver um bom trabalho. O que incomodou ele muito a ponto de ele não conseguir nem estudar as partes pequenas. Ele estava se sentindo desmotivado pelo jeito que ele estava sendo tratado e pela sombra onde ele estava vivendo naquele pequeno período. Até 1847, Tom disse que passou por uma fase muito difícil financeiramente falando. Porque ele era sozinho, tinha que se manter, tinha que manter os estudos, a compra dos figurinos e ainda assim não ter a representatividade que ele esperava ter. Claro, é um processo. Vai com calma, Tom. Nós chegaremos lá ainda. Em 1848, a companhia vai para Roma. E aí a gente começa a ter uma série de fatores que se desencadeiam e que é bizarro, é maluco, é maluco. Saca só. E você lembra lá no comecinho do vídeo que a gente comentou sobre o contexto político da época e sobre a ausência de leis trabalhistas? Pois bem, eu falei que ia ser importante porque neste mesmo ano, em 1848, começa a explodir uma série de revoluções em que o operariado, o proletariado, de maneira geral, começa a se organizar pedindo melhorias nas condições de trabalho e nas condições de vida. Porque eles perceberam que era a burguesia que ficava com a melhor parte. O que é que eu acho que isso é familiar? Sei. Eu acho que a gente vê alguma coisa assim, né, hoje em dia também. O fato é que explode uma série de revoluções na Europa. E ele se vê no meio daquele pandemônio. porque era isso que estava acontecendo. Imagina um monte de guerras, revoluções e não se tinha ainda noção do tamanho da importância daquilo. Hoje, essa série de revoluções, ela inclusive tem um nome chamado Primavera dos Povos. Como eles eram artistas e estavam lá para fazer teatro, a primeira coisa que eles fizeram é Vamos ralar daqui, velho. O bagulho está pegando preso, o negócio está ficando louco, vamos vazar. Eles entraram num barco e vazaram na Cecília. Tom, foge da Cecília junto com o seu grupo e tem um problema. Eles fugiram, ou seja, eles não tinham nada. O detalhe é o seguinte, eles não sabiam onde desembarcar porque estava tudo pegando fogo, estava tudo quebrando o pau aonde eles iam. E um detalhe importante que ele conta nessa história é que ele tentou comprar alguns peixes de um pescador. O pescador falou não, não, eu não vendo. Isso aqui é para mim, para a minha família. Aí o cara, me vende esse negócio aí, eu vou pagar o dobro do que você quer. Não vou vender. Meu, eu pago o triplo. Não vou vender. Ele pegou a parada e saiu correndo. E dane-se, ele roubou mesmo. Não estava nem aí. Eles estavam com fome, com sede, eles não tinham o que fazer. Ninguém queria vender nada porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E então, eles foram para Roma. A galera destrona o Papa e declara a República Romana. A parada pega preço, mano, você imagina, você está no meio do... rolê em que eles falam, quer saber, essa porra não tem mais rei aqui não. Não vai ter mais porra nenhuma. Esse Papa aí está de sacanagem. Vaza daqui que agora o bagulho é nosso. A gente vai fazer esse negócio. Agora nós somos uma república. A República Romana. Então, você imagina a doideira, velho. Você vai fazer uma peça de teatro e aí quando você vê, você está no meio da Revolução. Você está vendo o Papa sendo destronado. eles tiram o Papa do poder, exiliam o cara, manda o cara para a Lapa, vaza daqui, porque agora isso aqui é uma república. A gente tomou de assalto o poder, velho. Tem um novo personagem adicionado a essa história, chamado Luiz Napoleão. Bonaparte, o sobrinho daquele Napoleão, viu a parada acontecendo no sul da Itália. Ô meus queridões, ô meus fofos, vem aqui. No caminho ele ainda trombou o rei de Nápoles, falou, tá fazendo o que aí? Tá sojadão aqui, velho. Vadi lá os caras, Roma. Os caras tomaram de assalto lá, tá achando que tá fofo. Mano, fechou, vamos aí. E o Tomasso Salvini estava lá, o nosso ator estava no meio de uma guerra agora, anunciada, em que foram requisitados voluntários. E ele foi um desses voluntários para lutar na guerra e defender os portões de Roma. E aí você fala, não, mas ele lutou mesmo? Sim, ele lutou. Ele inclusive descreve que o primeiro tiro de canhão foi disparado a menos de 10 passos dele, que o estômago dele travou, ele suou frio, o bicho não sabia o que fazer. Porque, mano, era o exército de Napoleão, tá ligado? Do Luiz Napoleão Bonaparte, que estava chegando para tomar tua cidade de assalto e você está lá, tá ligado? Está vindo uma galera dos exércitos mais fortes que existem no mundo daquele período chegando ali para brigar contigo. Você e tua galera em Roma e o resto da França vindo para cima de você com o rei de Nápoles, tá ligado? Isso é uma parada muito louca, é muito louca. A primeira investida deles acharam que ia ser fácil, digo, do Luiz Napoleão Bonaparte, dos franceses com o rei de Nápoles, achou que ia ser fácil, mas eles voltaram de ré. Só que é o seguinte, né, meu amigão, você achou que ia acontecer o quê? Os caras iam falar, é, não deu, é, melhor deixar os caras aí, os caras são violentos. Não, Luiz Napoleão Bonaparte volta com 34 mil homens. E os caras ainda seguraram bem, porque tudo isso começou em fevereiro de 1849. Eles seguraram por cinco meses essa situação, até que a república foi destituída, porque não tinha como segurar os caras por muito tempo. E então o nosso tom sai vazado de Roma, junto com alguns colegas, e vai em direção à Gênova da Itália, onde eles ficaram lá por três dias, e então despachados pela Florença. Basicamente o que aconteceu nesse período foi, ele saiu de Roma, foi para Sicília, da Sicília voltou para Roma, quando chegou lá, estava explodindo uma outra revolução, lutou uma guerra, fugiu, foi preso, e agora, meu peixe, o que você faz? Você está na cadeia. Só que, mais uma vez, a vida agraciou o nosso tom. Por quê? Porque enquanto ele esperava para ser interrogado, porque os oficiais da noite estavam jantando, ele encontrou um ex-ator, e lembra que ele morava em Florença no começo, quando ele era mais novo com o tio dele? Então ele pediu para o cara, pelo amor de Deus, avisa meu tio que eu estou aqui, tá ligado? Chegou tudo, estou preso, o que eu vou fazer? Estava lá lutando uma guerra, agora estou aqui, preso, avisa meu tio, pelo amor de Deus. E foi o que o cara fez. Então após cinco dias, o tio dele aparece e consegue libertar ele, só que sobre uma condição, ele tinha que vazar de Florença, as autoridades mandaram ele vazar, não queremos você aqui, vai fazer suas confusões lá longe. O que ele fez junto com a companhia, com quem tinha restado da companhia até então, que eles estavam reunidos, foram para Roma novamente. Mas o que ele encontra em Roma, é uma Roma completamente diferente, e que tem interferência direta naquele período artístico da vida dele, a partir daquele momento. Acabou um pouquinho de guerra, segura a empolgação, não vai ter mais tiro para todo lado não. O que aconteceu? Quando ele chegou em Roma, ele viu uma Roma triste, porque eles estavam com o sonho do nacionalismo italiano, aquela coisa toda e tudo mais, e agora ele volta para Roma invadido, é dominado pelos franceses, e ele descreve isso como um tempo triste, as pessoas andavam com cabisbaixas e tudo mais, e também não era para menos, imagina que você tem o sonho da revolução, e aí do nada você é dominado por um exército extremamente mais poderoso, e uma galera morreu nessa parada. Então, sinistro, completamente compreensível. Como ele viu que a coisa não estava fofa para os artistas de modo geral, e principalmente para ele, que ele tinha lutado aquela guerra, ele decidiu de maneira bastante inteligente, inclusive, eu acredito, que não era o tempo de ele ficar na rua. Então, ele se isolou, porque, cara, não dava. Imagina você ficar dando a roupa na rua num lugar que você era o rebelde. Ora, o outro ia azedar a marmita para o teu lado. Não tem jeito. Ora, o outro ia azedar a marmita. Essa é uma parte super importante da vida desse cara, porque ele comenta que ele formou uma base de estudos muito grande nesse período, porque todo momento em que ele não estava no teatro, ele estava estudando, ele não estava passeando, ele não estava fazendo nada, ele só estava estudando. E ele estudou muito, o que foi extremamente importante para a base da carreira dele, para seguir aquela profissão que ele tanto gostava, e que ele tinha escolhido seguir. Agora, o nosso Tom tem um novo problema. Ele consegue voltar aos palcos com a companhia naquele período, mas você acha mesmo que tudo ia ficar igual e eles poderiam se expressar da mesma maneira que eles se expressavam antes da Revolução? Não. O que acontece é uma das piores coisas que pode acontecer com um artista. Isso. Censura. Eles começaram a ser censurados. Várias palavras tinham que ser trocadas. Eles não poderiam ter as cores italianas. Eles não poderiam ter o verde, eles não poderiam ter o vermelho, eles não poderiam ter o branco no palco juntos. As flores, que eram comumente arremessadas no palco após as suas apresentações, também não poderiam conter essas cores. Neste período, mesmo sobre a censura dos governantes, eles ainda sim tinham público, o público adorava eles, e ele começou a ganhar uma simpatia muito grande dos italianos, o que fez com que eles se animassem, mesmo sob censura, a continuar fazendo cada vez melhor aquilo. Então vem uma das partes que eu acho mais interessantes, mais bonitas e mais ricas da história do Tom, que é o seguinte, ele descobre, ele percebe, na realidade, ele cria uma consciência de que mais do que livros, ele precisava estudar o ser humano. Consegue entender o tamanho da importância que é isso se naquela época ainda não existiam os estudos do Stanislavski, ele criara essa consciência em que ele precisa estudar as dores, como as pessoas reagiriam a outros estímulos externos e internos, como aquela pessoa reagiria naquela situação, não sendo ele. Então ele passa a estudar o ser humano. E isso é muito massa, porque, cara, não tinha todo esse embasamento que a gente tem hoje, todo esse acesso aos métodos, ao sistema. Então isso é uma consciência riquíssima, e é isso que fez ele ser diferente dos outros atores. E dentro dessa fase de expansão da consciência como artista, ele tem uma fase muito legal em que ele não quer mais ser um personagem, ele não quer que as pessoas identifiquem ele como uma história. Ele quer ser a história. Então, cara, isso é uma parada sinistra. É muito massa isso, mano. É uma consciência artística muito grande em que o cara teve baseado nas próprias experiências e no que ele havia estudado até então. e dentro dos problemas, obviamente, que ele estava enfrentando no palco, na vida artística dele. Em 1852, o nosso Tom tem um dos encontros com a arte mais importante para a sua vida, que é o conhecimento da obra do ator, dramaturgo, poeta, mais importante da língua inglesa, chamado William Shakespeare. Isso mesmo, o nosso Tom tem acesso às obras dele. E ele ficou encantado. Lembra que lá no começo a gente comentou como ele era apaixonado pela tragédia, pelo drama? Pois bem, então ele teve acesso às obras do Shakespeare em que ele conheceu Hamlet e Othello. Este segundo Othello, guarde bem essa informação, porque a carreira do Tom é basicamente moldada em volta desta peça. Ele atuava tão bem naquilo em que ele era sempre lembrado, em que era a peça que ele mais estudou durante anos e anos e anos. Em 1853, ele fica com alguns parentes e estuda Shakespeare, e não mais que uma ou duas partes das suas peças. Então ele foi muito a fundo naquele universo do Shakespeare. Ele ficou extremamente encantado com aquilo e ele fazia questão de ficar fora de qualquer coisa que tirasse ele dos planos. Cara, olha que massa, mano. O cara curtiu tanto a arte como um todo, a atuação como um todo, que o maluco falou que ia saber, mano, eu não quero mais nada da minha vida e nada que vai me tirar do meu centro. Eu vou só estudar, eu só vou estudar agora. Vários atores do seu meio que se apegam somente ao aplauso do público. Não dão nem aí se aquilo está sendo realmente bom, se aquilo está sendo realmente melhor que ele pode fazer. E se o público está aplaudindo, está valendo. E ele viu que ele não quer aquilo para ele. Ele quer mais, ele quer mais do que aquilo. Porém, ele também percebe que fazer isso tudo de uma vez. Eu vou fatiar. E se você já leu Stanislavski, você sabe que doideira que é essa consciência dele que vem mais tarde descrita. Então agora você pensa o seguinte, ele criou uma base forte de estudos, ele expandiu a consciência dele como ator e ele agora tem acesso às obras de Shakespeare em que ele estudou muito. Então ele está pronto. Ele conseguiu criar uma base artística muito forte. Muito forte. Vamos lembrar o histórico que ele teve. Ele teve o pai artista, a mãe artista, ele teve os ensinamentos do Gustavo Modena junto. Então assim, cara, ele tinha um pack completo. E aí você pensa, agora vai. Calma. Em 1854, ele passa a ser membro de uma importante companhia da época chamada Astolf Company, que nós carinhosamente chamaremos de Companhia do Seu Astolfo. É isso. Eu prefiro assim, a Companhia do Seu Astolfo. Fica muito mais legal. Agora, na Companhia do Seu Astolfo, eles vão em direção à Bolônia, onde eles teriam uma grande turnê. Viu o que eu falei no passado? Onde eles iriam ter, porque ele chega lá e uma doença toma conta do lugar. Essa doença é a cólera. E logo que começa o surto na cólera, na Bolônia, várias outras cidades italianas na época, começam a ter seus surtos também. E prontamente o nosso Tomzinho queria sair de lá, mas os seus companheiros da Companhia do Seu Astolfo não queriam. Falaram, não, velho, está sua mão aqui, isso aí não é nada. Isso aí é só uma gripezinha. Isso aí é só um resfriadinho. Começou a matar mais de 500 pessoas por dia. E aquilo virou um caos, porque tinha muita gente morrendo sobre aquelas condições. E nós não estamos falando de hoje em dia, nós estamos falando do século XIX. Então ele se vem obrigado a sair da Bolônia e ir para Paris. Paris, ele encontra um cara, ele conhece um cara chamado César e Dondini. Este cara foi extremamente importante naquele momento da carreira, porque era um cara muito influente. O nosso Tom descreve que foram quatro anos de sucesso com esse tal César e Dondini. Ele comenta que foram anos gloriosos para a sua carreira, porque projetou ele para algo muito maior. Tanto que quando ele volta para Cecília, ele volta com outro status, já de artista. E ele vai para apresentar Hamlet novamente, Hamlet e Othello. As apresentações estavam sempre lotadas para ver o nosso Tom, porque ele era o artista principal agora. Agora ele já era um artista mais encorpado, mais experiente, tendo estudado, tendo desenvolvido a sua consciência artística, ele estava colhendo os frutos daquele trabalho até então. Tendo essa nova fase como artista, esse novo status de artista na Itália, ele recebe a visita de um cara chamado Gustavo Modena, aquele Gustavo. Sendo assim, ele foi direto para a casa do Gustavo, foi se encontrar com o Gustavo e falou cara, pelo amor de Deus, você vai ter que vir aqui de noite para você assistir o meu Hamlet. Você precisa me dizer o que você acha do meu Hamlet. E aí ele tem uma grata surpresa, porque na realidade, o nosso Gustavinho também, da galera, o nosso Gustavo Modena, já tinha visto essa peça e falou, cara, é único, é espetacular, é esplendoroso, só você pode fazer Hamlet, não tem como. Ou seja, realmente a nova fase como artista do nosso Tomzinho chegou. O cara estava nas nuvens. Porém, como a vida é uma caixinha de surpresas, logo em seguida, ocorre o falecimento do nosso Gustavo Modena. Ele já estava doente quando se encontrou com o Tom, e o Tom inclusive relata isso, falou que viu que ele estava um pouco abatido, que ele estava um pouco fraco. Em 1865, veio uma outra parte bastante curiosa e de um triunfo muito grande, porque ocorria naquele tempo o sexto centenário da Divina Comédia, ou seja, um festival voltado a isso. Então, era um prestígio muito grande. E quem é que estava na plateia enquanto ele estava apresentando e que o ovacionou, bateu palma, jogou flores e ficou doidão com a apresentação dele em Otelo, um cara chamado Victor Emanuel, e que na realidade esse cara era o rei Victor Emanuel da Itália, ou seja, o rei italiano estava na plateia, meu amigo. É isso que está acontecendo. E aí você pensa, o que mais eu quero da minha vida? O rei está batendo palma para mim? Eu sou um artista tão sinistro que agora o rei está batendo palmas para mim, para a minha pessoa, para a minha apresentação, para a minha performance como artista. O que mais que pode acontecer, o que mais que você quer da sua vidinha? Querer eu não ia querer muita coisa, mas se melhorasse eu não ia reclamar. Eu garanto que você também não. E pode melhorar? Pode melhorar. que em 1868, no ano seguinte, o nosso Tomzinho recebeu um presente do rei. Um anel de diamantes real. Lé, olha e brincou, tá ligado? Que nada. Com isso, se havia algum tipo de dúvida em que o nosso Tom tinha algum tipo de prestígio, não há mais dúvida. Então, ele começa a fazer várias turnês pela Europa. Só que ele estava com um problema muito grande porque na Espanha e em Portugal ele estava tendo custos muito altos para se apresentar. O que ele fez? Aceitou o convite de um empresário muito respeitado, sul-americano. Ou seja, ele estava vindo para a América do Sul. Como a vida do nosso Tom nem sempre é regida por acontecimentos comuns, mas um deles acontece porque pela primeira vez que ele estava saindo rumo ao oceano aberto, mar aberto, o barco deles mal entrou no Golfo do Leão, que ele chama, teve uma tempestade gigantesca, eles tiveram que encostar o barco e ele ficou estudando ainda assim para aprimorar ainda mais aquele personagem, o Telo. Quando ele chega na América do Sul, febre amarela. Isso mesmo. Estava tendo um surto gigantesco de febre amarela na América do Sul, principalmente em Buenos Aires e Montevidéu. As cidades estavam fechadas, eles não podiam se apresentar. E tem um detalhe, a companhia estava toda sob sua responsabilidade. E esse período, por conta da febre amarela, que estava matando quase 800 pessoas por dia na Argentina e não deixou uma família sem ser atingida, relato do Tomás Salvinho. Ele perdeu dois festivais de teatro para os quais eles estavam inscritos para trabalhar, no qual eles iam se apresentar na realidade. Então, o que fez com que o lucro deles daquele período diminuísse muito. Ele saiu de Montevidéu e foi para o Rio de Janeiro. E é engraçado que ele cita o público brasileiro como um público que se entusiasma muito fácil, mas que esquece isso facilmente com o que eles acabaram de ver. Então, é uma passagem bem curiosa, mas que ele ficou pouco tempo no Brasil, porque ele foi para os Estados Unidos. E aí, nós chegamos num ponto muito maneiro, que é o seguinte. Quando ele veio para a América do Sul, haviam grandes colônias italianas, tanto em Montevidéu, tanto em Buenos Aires, tanto no Brasil. Então, era fácil das pessoas entenderem aquele idioma, mesmo que não o conhecessem. Porque, logo da primeira apresentação, ficava muito claro que ele fazia quem ele era. Então, o prestígio dele era quase imediato. A gente já está falando de um outro Tomás Salvinho. A gente está falando de um cara já muito mais experiente. Sendo assim, ele vai para os Estados Unidos, onde a língua dominante é o inglês. Obviamente. E aí, nós temos uma questão. Como é que o cara que só fala italiano, como a gente já citou, que ele mesmo diz que não falava outra língua, porque ele não tinha o dom de estudar outros idiomas, como é que esse cara vai se apresentar. E aí, está uma parte excepcional do trabalho dele. A atuação do Tomás Salvinho era tão fina, era algo tão natural, algo tão humano, que as pessoas não precisavam nem entender o que ele falava. O corpo dele, os momentos, os gestos, toda a composição dele, toda a composição da peça dele deixava claro. e as pessoas iam mais de uma vez assisti-lo. Então, várias pessoas assistiam duas, três, quatro vezes. E ele cita pelo menos 20 cidades em que ele esteve fazendo sucesso nos Estados Unidos. Ou seja, a língua não era uma barreira. Este cara quebrou a barreira da língua na interpretação. O cara era sinistro, mano. O cara podia falar em javanês, em gromelô, em aramaico, que a galera ia entender ele de qualquer maneira, porque o cara era sinistro na atuação. Tô puto. Tô... Tô puto. Após essa série de sucesso nos Estados Unidos, ele retorna ao Brasil e Dom Pedro recebeu o nosso Tom no Palácio de Petrópolis. Este Palácio de Petrópolis mesmo que você está vendo. O Tom descreve, inclusive, esse encontro, a pessoa de Dom Pedro com um contraponto, porque era tudo muito luxuoso, mas ele era um cara muito simples. E ele cita também a facilidade que Dom Pedro de Alcântara tinha para a linguagem, para as línguas, para os idiomas, porque ele falou num italiano perfeito. E é sabido, de notório saber que Dom Pedro de Alcântara era poliglota. Depois dessa passagem pelo Brasil, o nosso Tom novamente volta para a Europa e passa pelo Maturnei no Reino Unido e em Londres, onde ele descreve uma série de sucessos também internos. O que a gente vai passar muito rapidamente porque basicamente é ele descrevendo os sucessos da sua carreira. Nada de muito diferente do que vinha acontecendo até então. Então vamos pular essa parte e vamos para um outro universo, para outra coisa que acontece naquele período. Aí você começa a pensar, bom, o cara já atingiu tudo, já está com Dom Pedro, virou brother de rei, está dando rolê pelo mundo inteiro se apresentando, colhendo sucesso aonde ele passa. E você pensa, o que mais esse cara teria que alcançar? Será que ele ia se expor a algum tipo de risco? Ou ele ia fazer a mesma coisa de sempre? Não sei. Eis que vem um empresário norte-americano em que o cara convida o Tomás Salvini a voltar aos Estados Unidos, porém, com um desafio agora. se você já marcou a vida das pessoas sem você falar inglês, imagina que louco seria se as pessoas entendessem realmente o que você está falando, as suas palavras. E ele falou, cara, eu não falo inglês. E o cara, mas espera aí, nós temos uma solução para isso. Porque os artistas que ele tinha para que o nosso Tomás Salvini contracenassem eram matemáticos e matemáticos são bem. Uma puta de uma confusão. Artistas, matemáticos, humanas e exatas nos mesmos caras? Sei lá, né? Mas beleza. Quem sou eu para julgar? Ele falou que os caras não teriam problema nenhum em contar as falas do Tomás Salvini e então dessem a sequência certinho. Ou seja, Tomás ia fazer a peça dele no italiano e os caras iam fazer no inglês. Tomás Salvini ficou meio assim, mas o cara tinha ido tão bem preparado para aquele convite que ele ficou sem escapatória. Ele teve que aceitar. E também porque queria. Se não tivesse também e não queria aceitar, ele não ia aceitar porcaria nenhuma. Mas ele aceitou o convite e ele foi para os Estados Unidos. Ele relata isso como um problema porque ele criou um problema. Mas esse cara não era de desistir. Essa era a vida dele. Ele não desistia. E quanto maior era o desafio, e isso ele descreve, maior era o entusiasmo dele em cumprir. Porém, ele também fala que foi um pouco difícil. Ele sofrou frio antes de entrar no palco. Um cara com anos de experiência tendo apresentado para meio mundo, tendo colhido sucesso em todos os continentes. Esse cara tremeu nas bases. Sim, ele tremeu na base, sim. Não vamos dar outro nome, não. Foi isso que aconteceu. Mas, ele teve grande sucesso novamente. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E senhoras e senhores, vos apresento a passagem mais legal que eu já devo ter falado que várias outras passagens eram muito legais. mas essa eu te garanto que é muito massa. É simplesmente inacreditável. Estamos em 1882 e aonde que o nosso tomzinho da galera vai parar na Rússia. Se você já estudou alguma coisa de teatro, você já imagina onde isso vai parar. E se você não imagina ainda, segura que o negócio vai sair do controle. Agora, Jair, estamos prestes a ver um dos maiores crossovers da história do teatro neste momento. E talvez um dos mais importantes crossovers da história do teatro. Por quê? Porque este cara, nosso tomzinho, ele esteve em São Petersburgo e depois, depois, ele fez 11 apresentações em Moscou. O que é que isso significa? Eu estou puto. Eu estou indignado. O que é que isso significa? Isso significa que em uma dessas 11 apresentações que o nosso Tomasso Salvini descreve em Moscou, quem é que está na plateia segundo Lee Strollberg. E desculpa se não for essa pronúncia, mas eu não estou nem aí neste momento, eu só quero citar a referência para que seja factível e veracitível e tricerapitível. Eu não estou nem aí porque, ah, não. Quem é que está na plateia em 1882 em Moscou em uma dessas 11 apresentações que o Tomasso descreve que ele teve em 1882 e que Lee Strollberg descreve que também teve em 1882? Estantes eslaves que estavam em uma dessas 11 apresentações com seus 19 anos? Pois é, senhoras e senhores, temos um crossover sinistro da história do teatro aqui. Porque foi por conta deste levante, desta apresentação e por causa de tudo que a gente ouviu da história do Tomasso Salvini foi um dos levantes para ele estudar a arte, para ele estudar o teatro. E é claro, teve outros atores e atrizes, obviamente ainda mais duas importantes, Maria Irmolova e Eleonora Dulce tiveram sim, mas já que a gente já está na história dele, vamos ficar neste momento aqui? Vamos? Vamos? Cara, isso é simplesmente sensacional, a gente saber como a história aconteceu e da maneira como ela aconteceu. Cara, é... Ah, eu estou indo embora, vai. Tá, para mim, tudo isso que a gente ouviu até agora e que eu te contei até agora, descrito na autobiografia dele, nos leva a este encontro. Tomasso ainda descreve alguns outros sucessos em que ele teve na sua carreira, mas que, sinceramente, eu acho que já não valeria mais nem a pena a gente destrinchar tanto pelo tamanho desse vídeo, porque realmente o fato importante, primordial de todo esse vídeo foi esse encontro entre os dois. Claro, teve muito mais coisa, se você for ver o livro, realmente tem muito mais detalhes, uma coisa muito mais rica, até porque um livro sempre é muito melhor do que qualquer outra mídia, não adianta, principalmente para aprendizado. Porém, entretanto, todavia, contudo, há outro fator muito interessante de ser citado, que Tomasso Salvini conta no livro em que, quanto maior realmente era o seu desafio, mais ele se sentia obrigado e mais ele se sentia entusiasmado para conquistar. Ele cita também que nunca tem um crítico maior que ele próprio para o seu trabalho, ou seja, esse cara era extremamente crítico do que ele fazia, nada estava muito bom. A autobiografia do Tomasso Salvini, ela tem uma perda temporal da vida própria dele de quase 26 anos, porque ele para de comentar a história dele em 1889, que é quando ele relata a sua aposentadoria, a sua retirada dos palcos. Tem essa perda temporal em que ele só vem a falecer em 1915, no dia 31 de dezembro, em Florença, na Itália, também. Mas o que se encontra na internet de registros é a partir dali em que a vida dele foi mais voltada para a família, para o seu lado pessoal. Inclusive, alguns sites dizem que ele chegou a ter sete filhos, um deles, inclusive, perto dos 80 anos, em que ele foi casado três vezes. E é pouco citado esse tipo de relação no livro. Ele cita, inclusive, sim, uma das mulheres e tudo mais, mas não é entrado em detalhes. Ele cita realmente a vida dele na arte como um todo. É a autobiografia do Tomásio Salvini. Eu espero muito que você tenha gostado, porque esse vídeo deu um puta num trabalho de fazer. Eu tive acesso a esse livro em janeiro, nós estamos em maio. Então foi todo esse período de estudo do livro e de estudo do contexto em que ele vivia. E eu peço que se você gostou desse vídeo, se você se interessou e quer saber mais sobre teatro, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação para você sempre receber os conteúdos que eu vou estar postando. Me siga lá no Instagram arroba bruno.estroca S-T-R-O-K-A Vou colocar aqui na tela. Compartilha com seus amigos. Eu gosto muito de falar sobre teatro, tenho certeza que tem muita gente que gosta também de saber. A gente só precisa que esse vídeo chegue nas pessoas. Estou muito feliz em estar fazendo esse primeiro vídeo como se fosse um piloto. Espero conseguir fazer mais, porque realmente esses vídeos, esse vídeo desse tipo demanda um trabalho, um estudo maior do que as bobagens que eu falo normalmente no Instagram. Então, muito obrigado e conto com o apoio de vocês. Espero que vocês tenham realmente gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.